Neste vídeo, você vai conhecer um dispositivo que pode salvar a sua família. É isso mesmo. Quantas vezes você viu, ouviu ou leu reportagens, por exemplo, apartamento explode após vazamento de gás, restaurante explode após vazamento de gás, família inteira morre após inalar gás sem saber do vazamento. E este dispositivo aqui é um sensor de vazamento de gás. Quer conhecer mais? Deixa seu like porque ajuda muito e vamos lá para o vídeo. Este sensor de vazamento de gás é da Geonave. Ele se conecta na sua rede Wi-Fi de 2.4 GHz. Ele não tem a versão Zigbee por enquanto. Não vai funcionar, não vai ser reconhecido na Alexa e nem no Google Home. Também não vai aparecer lá no IFTTT. Tá aí, quero. Mas como eu vou fazer minhas automações? Você poderá fazer todas as suas automações pelo app Hi-Buy Geonave ou pelo Smart Life. Pois este sensor, ele funciona na plataforma Tuya. Um exemplo bem bacana de utilização deste sensor de gás é que toda vez que ele encontrar algum vazamento de gás, ele vai desligar a válvula e fechar o registro de gás. E para isso, já te convido para você fazer uma inscrição que logo breve vou lançar o vídeo de como você vai fazer isso e qual o dispositivo que você vai utilizar para fechar a válvula do seu gás. Este sensor, ele encontra três tipos de gás. O gás natural, o gás GLP e o gás de cavão. Um ponto bem bacana é que este sensor tem conectores para a válvula solenoide. Ou seja, o alarme disparou, encontrou gás, ele vai fechar a sua válvula. Ou você pode fechar a válvula com outro dispositivo, que eu vou te contar logo depois. Ele não vai precisar de fonte, tá? Porque ele funciona tanto em 110 quanto em 220 automático. Então, basta plugar na sua tomada normal, independentemente da região, vai funcionar. Você deve estar se perguntando, Tá aí, quero. Esses buraquinhos aqui, é para encontrar o gás? Não. Esses buraquinhos aqui, é porque já vem com uma sirene embutida. E além da sirene, vem um ledzinho vermelho aqui. Então, ele vai piscar aqui embaixo, vai sair o som e vai chegar a notificação no seu celular. A instalação dele é muito simples, basta seguir passo a passo pelo aplicativo. Dentro do aplicativo, você vai conseguir identificar se no ambiente tem gás, tem vazamento de gás ou não. E ainda você consegue ativar algumas notificações, se ele está com algum defeito, se travou alguma coisa. Tudo isso dentro do aplicativo, você vai conseguir ativar isso. Gostou? Quer conhecer mais vídeos como este? Faça sua inscrição. E lembrando que tem dois vídeos aqui que vão te ajudar bastante. A gente se encontra no próximo vídeo. E lembrando que tem dois vídeos aqui que vão te ajudar bastante.